Agora, vamos para o que interessa. Vamos ver se dá certo aqui. Eu quero compartilhar com vocês a minha tela. Vamos ver se é moreno inédito, né? É um PowerPoint, só faltava essa. Nossa, a pessoa acha que vai se ver livre do PowerPoint. Isso é numa página. Na página seguinte, isso vem de lambuja, digamos assim, de bônus para a gente, porque ele está falando de técnicas de direção, mas aí ele acrescenta nesse artigo inédito algumas observações que eu achei que são muito oportunas dentro da linha terapêutica mesmo, né? Então, técnicas terapêuticas. Aí ele põe a primeira. A técnica da entrevista invertida. O paciente entrevista o terapeuta. O terapeuta se converte quase em paciente e o paciente se converte quase em terapeuta. Dar autoridade ao paciente sobre o terapeuta aumenta frequentemente sua espontaneidade. O mesmo paciente que pode ter estado sem resposta e não cooperativo na entrevista normal passa a ser inventivo e cooperativo na entrevista invertida. E, no momento estratégico, ele pode começar a falar de si mesmo e a entrevista invertida se converte de novo em entrevista normal. Por esse método, o paciente aquece a si mesmo em uma espécie de caminho negativo indireto e o objetivo estratégico do terapeuta é alcançado. Esta é a primeira técnica que o Moreno sugere. Já a segunda é a técnica da entrevista situacional. Ele diz Apresenta-se ao paciente a situação, uma tarefa ou um problema a resolver. Pode ser que ele não seja capaz ou não esteja disposto a se colocar na situação de forma ativa. Aí ele é estimulado a aquecer a ideia de situação e se pergunta como é que ele vai lidar com o problema. A situação teste se converte numa entrevista situacional. Isso não faz com que o paciente seja tão profundamente comunicativo como na situação teste, mas é superior à entrevista formal. E é, aí ele acrescenta, pode converter-se também numa fase de aquecimento para uma situação teste adequada. A terceira técnica terapêutica que ele apresenta é a da inversão da relação diretor-paciente. O paciente assume o papel de diretor em todas as fases que o diretor tem assumido, em relação a ele e a outros pacientes que o tenham visto trabalhar. O diretor pode estar agora na situação de paciente e todos os demais pacientes do diretor passam a ser seus pacientes. Este método é um ato de liberação do paciente frente ao diretor. Aí o Moreno escreve a lápis, com frequência utilizado no período de reabilitação de um paciente. Pois bem, a quarta técnica é do paciente que representa o papel de outro paciente, que tenha tido uma influência deformadora sobre ele e sobre outros pacientes do grupo. É preciso dizer que, na época, era tudo posto no masculino. Hoje em dia, o pessoal vai contestar. Claro, por que ele não fala dela também? Mas, na época, era assim. Tudo no masculino, sinal dos tempos. Por último, a quinta técnica é a do tratamento à distância. E na opção A, ele põe. O paciente está ausente. O terapeuta se reúne com um representante. E ele acrescenta a lápis. São eles, então, que são tratados no palco e treinados em como agir com o paciente in situ. E aí, ele põe um bezinho à lápis, uma segunda opção. Uma forma especial de fazer é se um ego auxiliar visita regularmente o paciente no papel de amigo. Alguém da mesma idade que o paciente e com interesses similares. O paciente ignora completamente que o agente terapêutico tem uma relação com o instituto, agência, ele põe, ou que tem qualquer outra motivação além de estar com ele. Esse ego auxiliar vem ao instituto em intervalos regulares e representa em cena, retrata o paciente, como ele vive, age, sente, etc. Ele faz essa atuação diante de um grupo de psicodramatistas. A partir da análise, o agente terapêutico, ego auxiliar, aprende com os comentários como proceder no caso in situ. É um tratamento à distância. Ele conclui. E é o fim do documento. Mas a pergunta que fica é esta. Espontaneidade e criatividade, Moreno, tudo bem. Mas e a curiosidade? Não será um terceiro fator aí, não?